Nós somos trabalhadoras rurais, a Margarida Alves foi assassinada em 983, lá na Paraíba, porque foi a primeira presidente dos trabalhadores rurais desse país nosso. E por isso ela defendendo o trabalho escravo, ela foi assassinada. E hoje nós estamos aqui participando da quinta maestra das Margaridas, todas as Margaridas do nosso país e do nosso Brasil. Muito obrigada!